A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aprendi sobre você Mesmo que um pouco tarde Aprendi o que é sentir Que achei minha metade Com você eu aprendi O que é amor de verdade Eu confesso que nem sempre Sei lidar com o que o coração Aqui sente Porque é tudo novo então Eu preciso aprender A entender Porque com você E só com você Aprendi o que é viver Mas aprendi o que é saudade Aprendi sobre você Mesmo que um pouco tarde Aprendi o que é sentir Que achei minha metade Com você eu aprendi O que é amor de verdade E eu espero que você Sinta o mesmo que eu Que esteja ao lado sempre Como prometeu E eu espero que você Sinta o mesmo que eu Porque com você Porque com você E só com você Aprendi o que é amor de verdade Mas aprendi o que é saudade Aprendi sobre você Mesmo que um pouco tarde Aprendi o que é sentir Que achei minha metade Que achei minha metade Com você eu aprendi Aprendi a dar valor Antes que se vá embora Aprendi o meu melhor E o resto eu joguei fora Aprendi o que é sentir Que achei minha metade Que achei minha metade Com você eu aprendi O que é amor de verdade Muito obrigado! Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final Se tu ainda não fez isso Não deixa de se inscrever no nosso canal E ativar o sininho das notificações E ali na descrição tu vai encontrar o link Para salvar nossas músicas Assistir nosso show ao vivo E muito mais E não deixa de conferir Alguns desses vídeos Que estão aparecendo aqui na tela Valeu!